Música Oi gente aqui é Vícero, muito bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Dimensão X Sim galera, e bom, é o seguinte, hoje eu não pude trazer o Wolfão aqui pra participar com a gente Provavelmente no próximo episódio eu consiga trazer ele Mas não é nada certo, tá, é porque o Wolf, ele dorme, o Wolf dorme muito, entendeu Pensa numa pessoa que dorme, o Wolf dorme pra caramba galera Então é complicado a gente encontrar ele podendo gravar e que não esteja dormindo, tá ligado Então é complicado, é complicado, porém um dia o Wolf volta aqui na série com a gente, tá Bom, os nossos irons já terminaram de assar, mano, não tinha um pack mais ou menos Ah, tá aqui o resto, isso, 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 isso Boa, olha o silicone como que fica, mano, deixa eu ver como que, o que eu posso fazer com isso Eu posso fazer Galactic Swag Galactic Swag, eu posso fazer uma armadura com isso, velho Olha que legal Olha que legal Gostei, velho, gostei Vou fazer uma armadura, acho que vou fazer uma, minha primeira armadura vai ser de silicone Pra ver se o cara se perde Sou muito engraçada, né, eu sou muito engraçada Engraçadona Tá bom, um pouquinho já conseguiu nossos silicones E agora eu preciso o que? Eu preciso pegar comida, velho Aliás, eu acho que eu vou roubar dessa casa aqui Não sei de quem que é Mas eu acho que eu vou roubar dessa casinha aqui Licença, Pokémon Licença, Pokémon Boa, eu acho que eu vou roubar aqui Não custa Eu odeio quando fica me chamando pra tretar Sendo que eu não quero tretar no momento, entendeu Você quer tretar mesmo, né Você quer tretar mesmo Então pega meu Hitmontop, vai Pega meu Hitmontop, vai Fight Triple Kick Toma então Boroca Aqui Fight Quick Attack Boa Já morre então, parceiro Já morre então, parceiro Meu Deus, velho Vou dar outro Triple Kick então Pronto, vazou Uhul Olha o Charmeleon aqui, galera Dá pra gente pegar Ah, não dá pra pegar Por enquanto Trocar o Scary Face por alguma coisa Não, não, não Não, eu quero ficar Yes Deixar esse aqui mesmo Boa, já matamos mais Pokémon Mano, eu vou Eu vou replantar isso aqui Eu vou roubar e vou replantar Só pra não reclamarem depois Tamo junto Não sei de quem que é Mas tô pegando o que eu preciso aqui, ó Necessidade Entendeu Vamos ser colaborados Um com o outro E é nóis Bom, deixa eu comer aqui Por enquanto E eu vou fazer a minha fazendinha também, cara Preciso fazer uma fazendinha Pra gente Sobreviver, né Pra gente sobreviver da fome Então vamos que vamos Deixa eu fazer aqui Uma inchadinha Uma inchadinha Aqui Boa 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 Fazer de madeira mesmo, velho Fazer de madeira mesmo Ah, não O Stick eu tenho bastante do bambu, né Eu tenho bastante Stick Cadê meus Sticks? Já acabaram, velho? Então vai pegar o bambuzão mesmo Sai daqui, Gravel Mano Eu tô colocando o Gravel sem querer, velho Pronto Aí Deixa eu pegar esses bambuzão então E já transformar em Stick E agora eu já faço uma inchada Pra gente arar a nossa terra E fazer uma Uma plantaçãozinha Uma mini plantação Vai, uma bem mini plantação Aqui Depois a gente pode aumentar Nossa plantação Certo? Corretíssimo Então vamos colocar já Plantar aqui Oh 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 Consegui plantar um monte Consegui plantar um monte Boa Aliás eu vou pegar um balde, né Pra gente poder Pra não ficar desarando a terra, né Pegar um baldinho, vai Deixa eu usar meus iron Pra alguma coisa, vai Pronto Deixa eu pegar um Isso aqui Boa, beleza Já podemos colocar água Então na nossa Querida plantação Não é mesmo? É isso mesmo Vamos lá Boa Já vão abrir espaço aqui Muito bem Muito bom Muito bem Muito mal Meu Deus Calma Sem empolga Sem empolga Vamos lá Beleza Acho que já deu, né Velho Ah, mano Tirei sem querer, velho Desculpa, cenoura Desculpe Já coloquei a senhora no lugar Novamente Muito bom Muito bom mesmo Bom, galera Pegamos as sete coisas Só que agora a gente precisa de mais comida Velho A gente precisa de mais comida E eu queria tretar com alguns pokémons Porém Ah Não sei Ah 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 Eu acho que esse pokémon é bom, velho Eu já vi ele em algum lugar Olha Ratat 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 Bom, deixa eu pegar esse daqui Que eu sei que dá madeira Vai Deixa eu pegar com o meu machado Boa Aqui Ah Ah Beleza, cara Estamos bem Estamos Ah, tem um pinguizinho aqui, velho É o Sparrow Jack Sparrow, velho É Sparrow ou Sparrow Não sei Só sei que eu quero batalhar com ele Sparrow Vamos tretar Você quer tretar? E aí Você tá olhando por quê? Você tá olhando por quê? Você quer tretar? Tá olhando por quê? Você quer tretar? Quer tretar? Vem Chama pro fight, então Chama pro fight, então Vai com o Char Vai com o Charmeleon mesmo Vai tretar com o Charmeleon mesmo Amber Meu Deus, velho Já matei Já matei Ou não Não sei pra onde ele foi parar Mano Eu preciso pegar esse Pokémon Eu gostei dele, velho Eu gostei dele Eu quero pegar ele Porém Eu não tenho O que que é isso? Ó Isso daqui, se eu não me engano Vai fazer alguma coisa, velho Grossberry Isso daqui é gol do Grossberry, velho Tá 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 Eu acho que não é muito bom assim Como eu pensava Porém Vamos quebrar tudo isso Pra vir coisas boas Pra gente Eu acho que dá pra gente plantar isso aqui Se der pra plantar vai ser ótimo Grossberry Dá pra gente comer? Não Porque eu não tô com fome Porém Vamos tentar com esse cara aqui Ah, mano Eu quero pegar esses Pokémon Pra mim, velho Ah, ah, mano Volta aqui Eu não consegui acertar nele O Ratazana O Ratazana Aê, Ratazana Atirei na Ratazana, galera Amber Pega meu Amber, vai Pega meu Amber Pokémon Vou colocar no Larvitar Pro Meu Deus Ele matou o Larvitar, velho Larvitar já foi melhor, hein Larvitar Tá, então pega meu Triple Kick Vai Arqu... No No Ganhei 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 Porém eu preciso resetar a vida dos meus Pokémons Porque o meu Larvitar Morreu Meu Larvitar morreu Bom Ah, mano Ele... Volta pra cá Volta pra cá Deixa eu tretar com você Boa Deixa eu tretar com você Uou Uou Boa Vamos tretar, então Vamos tretar, então Ah, mano Meu Deus Meu Deus Eu já matei, velho É sério Foi muito fácil daqui, velho Foi muito fácil daqui Você quer tretar também? Você quer tretar tudo? Caraca, dá pra tretar mesmo, velho Achei que era zoeira Eu vou tretar com o Hitmon top, velho Eu não sabia que isso era um Pokémon Ah, a gente tretou contra um cara que tem um Pokémon, velho Triple Kick, vai Pega meu Triple Kick Mano, você tá de sacanagem, né, velho Pega meu Triple Kick, então Pronto, já matei Matei a todo mundo nessa bagaça Tô treinando Tô treinando todos os Pokémon aqui Tô tretando com todo mundo Ah, eu tô batalhando com o cara Entendi, moleque Tô batalhando com ele Ele tem vários Pokémons Ganhei Meu Deus Ah, ferrou uma coisa, galera Ferrou uma coisa Eu... Eu quero... Triple Kick with... Não, não, não Não Yes, pronto Pronto, pronto Eu não troquei, eu não troquei Boa Tem mais uma treta ainda, velho Sério isso? Ah, eu não posso mais isolar o Triple Kick, então Ah, mano Mano, meu Hitmontop é muito bom, velho Não tem como Não tem como, velho Meu Hitmontop é muito bom Tá, toma essa então, Charmeleon Caraca, o cara tem mais, velho Meu Deus, batalha é épica Ah, mano, morreu Meu Hitmontop morreu Nossa, eu vou matar Mano, eu tenho um pouquinho do Charmeleon ainda, velho Ember, pega o Ember Toma 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 Matei, ganhei Consegui Porém, os meus Pokémons ficaram sem vida, praticamente Quer dizer O Hitmontop e o Larvita ficaram sem vida Só o Charmeleon agora que a gente tem um pouquinho ainda Porém, vamos voltar pra casa pra... Pra poder encher a vida dele, cara E eu também vou pegando essas plantinhas aqui pra gente ver se a gente consegue plantar Que eu acho muito difícil Porém, vamos ver se a gente consegue plantar esse bagulho lá em casa Vamos voltar então É pra lá, né Eu tava vindo por lá É, eu acho que eu tava vindo por lá, galera Acho que você tava vindo por aqui Yee-haw Yee-haw Vamos ver se aqui nós encontramos nossa casa de volta Eu acho que é por aqui mesmo Acho que não tem... Não tem... Não tem o que se pensar Acho que é por aqui mesmo, certinho, cara Vamos lá então Ó, dá pra comer a Gooseberry Ah, nossa, Gooseberry é um cocôzão, velho Gooseberry é um cocôzão Porém... Porém, tudo bem, né, velho Vamos levar ele Vamos ver se a gente consegue plantar alguma coisa parecida Só tem um do servidor Eu gravo nas horas mais estranhas do mundo Por isso que ninguém tá aqui comigo Mas ok Gooseberry bush Caraca, eu buguei meu inventário, velho Pronto, eu desbuguei Blueberry Blueberry, velho Blueberry Ah, isso aqui é bagulho pra plantar elas, não é? Nossa Mitei, na moral, mitei Mitei, velho Não dá pra colocar em cima? Sério isso? Tudo bem, tudo bem, vai Tudo bem, vai Isso aqui então é muda, né, velho Isso daqui é muda Vou colocar desse daqui também Olha que sensa, galera Olha que sensa Vamos plantar os bagulhos, velho Vamos ver se vai crescer, né? Mas galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero realmente que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou Deixa o seu like só E se inscreve no canal, que é muito importante E mano, muito obrigado por todos vocês terem assistido esse vídeo E estarem acompanhando a série Eu agradeço demais Então é basicamente isso, galera Um beijão pra vocês E Falou Tchau 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 Tchau